Sabe o que é o nome dele? Caralho! Porra! Não posso nem comemorar, velho. Minha play. Aquele raau! Pra dar imune na explosão da ult ali e sair viva. Parece até um erro. Mas não, tem a porra de uma catapulta pra chegar e... Dá uma cuspida em mim. Puta que pariu, velho. O cara acaba com minha play, pô. O cara acaba comigo. Aí vai dar ruim, velho. Isso aí vai dar ruim.